Tá procurando carro pra passeio, carro pra trabalho? Aqui na Focar Stem, essa é uma Fiat Strada 1.4 Trek em 2010. Interessante, né? Agora interessante o valor de parcela, apenas 48 parcelas de 590 por mês. Gostou? Super interessante, né? Então entre em contato com a nossa loja. Entre em contato no WhatsApp, nosso endereço, Roberto Lameu Bandinelli, número 170, bairro Ferreira. Bem pertinho do macro da Avenida Eliseu de Almeida, então não perde tempo não, vem buscar esse carro pra você. Tchau!